Música Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com meu pranto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver se alguém partir Me espera e fecha os olhos Não quero te ver sair Vai embora Vai embora Esquece esse tomo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora Vai embora Esquece esse tomo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá cantando Do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe Com meu pranto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver se alguém partir Me espera e fecha os olhos Não quero mais nada contigo Não quero te ver sair Não quero mais nada contigo Vá embora Esquece esse tomo que te adora Esquece esse tomo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora Esquece esse tomo que te adora Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece esse tomo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece esse tomo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá cantando